Durou quase 12 horas o julgamento do rapaz acusado de matar um adolescente de 17 anos em Poços de Caldas. O júri terminou pouco antes das 10 horas da noite de ontem no Fórum da Cidade. Ao todo, Leonardo Adrien de Assis Ferreira, ele foi condenado a 19 anos e 5 meses de prisão em regime fechado. Além do assassinato de Wallace Lima Aparecido, o réu também foi condenado pela tentativa de homicídio do amigo da vítima. Esse crime foi em outubro de 2020. Na época, o nosso jornalismo aqui da Rede Mais acompanhou a história que nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. Leonardo Adrien de Assis Ferreira foi considerado culpado pela morte de Wallace Lima Aparecido, de 17 anos, e também por tentar matar um amigo da vítima. Ao todo, o réu foi condenado a 19 anos e 5 meses de prisão em regime fechado. De acordo com a sentença, Leonardo deve cumprir 15 anos de prisão pelo homicídio de Wallace e mais 4 anos e meio de detenção pela tentativa de homicídio. Foram quase 12 horas de julgamento no Fórum de Poços de Caldas. Quem determinou a sentença foi o juiz Tarcísio Marques, que não concedeu ao réu o direito de recorrer da decisão em liberdade. Sete jurados participaram do tribunal, que também contou com a presença de cinco testemunhas de defesa e três de acusação. Leonardo foi condenado por homicídio e por tentativa de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e recurso, que impossibilitou a defesa das vítimas. O crime foi em outubro de 2020 em Poços de Caldas. Na época, câmeras de segurança registraram toda a ação que aconteceu durante a madrugada. O Wallace é quem aparece próximo à parede de um estabelecimento. Repare que ele está acompanhado de dois outros jovens, um rapaz e uma moça. Os três parecem consumir algum tipo de bebida. Várias outras pessoas também estão na porta de uma conveniência, na Avenida João Pinheiro, uma das mais movimentadas da cidade. De repente, Leonardo entra em cena. Ele é o rapaz que aparece de moletom vermelho. Armado, dá para ver que Leonardo segue na direção dos três jovens. Os primeiros tiros são disparados e o Wallace cai na calçada. Enquanto isso, o amigo da vítima corre e é perseguido pelo atirador. Por este outro ângulo, dá para ver que o rapaz continua atirando em direção ao jovem. Depois, o atirador guarda a arma na cintura, sai correndo e se mistura em meio aos outros clientes, que também estavam na porta do estabelecimento. Já a jovem, que estava na companhia dos dois rapazes, se abaixa e parece conversar com o Wallace. Segundos depois, o amigo retorna ao local e também conversa com o Wallace. Pouco tempo depois, os três jovens deixam o local. Repare que o Wallace parece ter dificuldades para andar. Já nessa outra gravação, por outro ângulo, dá para ver o corre-corre, assim que os primeiros tiros são disparados. Dá para ver também que a porta da conveniência é fechada durante a confusão. Na época, o Wallace e o amigo foram socorridos por populares e levados até a Santa Casa. O amigo teve ferimentos leves e recebeu alta médica. Já o Wallace não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia. Já o atirador acabou se entregando à polícia pouco tempo depois. De acordo com as investigações, Leonardo e o Wallace tinham uma rixa, um desentendimento por causa de uma menina. O advogado de defesa do réu explicou que o júri entendeu que Leonardo agiu após injusta provocação da vítima. E também disse que vai recorrer da decisão da justiça. Depois dos debates, o Enrique Conceito de Sentença entendeu que as qualificadoras cabiam no crime de homicídio. E ele foi condenado a uma pena de 15 anos. Porém, no crime de tentativa, reconheceu que a qualificadora do motivo fútil foi decotada. E foi reconhecido que o acusado agiu após injusta provocação da vítima. E a pena foi de quatro anos e meio, quatro anos e seis meses, para ser cumprida no regime fechado inicialmente. Ele já se encontra preso há dois anos. E a defesa vai recorrer para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais visando a reforma da sentença.